Prantas da Wanda Hoje eu estou aqui numa zona rural Uma mata E eu vou filmar para vocês Flores de cipó Flores de cipó Flores de cipó Pessoal, aquelas hortensas antiga Olha o tamanho Que coisa linda Olha, daquelas antigas mesmo Do tempo da casa da vovó Olha Que lindo Olha, daquelas antigas E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.